e aí ó esse aqui é o macho 1 e aí 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 agora o macho 2 cadê Then marchou dois e aí ó e aí e aí e aí e aí e aí eu acho que o queiro a macho 2 Esse é lindo Esse é o burro Esse é o macho 2 Esse aqui é o macho 3 Deixa eu mostrar ele Depois eu vou ser O machinho 3 E você É você mesmo Você é o macho 4 Vocês são muito parecidos Vou mostrar na mão O macho 4 Agora as fêmeas Você Você é a fêmea 1 Essa aqui é a fêmea 1 E essa aqui é a fêmea 2 E vocês são tudo muito bonitinho São tudo muito bonitinho Vocês meninos lindos Essa gente linda e gostosa Fala tudo rabinho abanando Tudo gostoso Tudo gostoso Tudo gostoso Gostoso, gostoso Né? Que coisa linda E aí E aí A CIDADE NO BRASIL